o ala galera beleza aí galera de comida para eles como hoje já fiz um vídeo anterior tá chovendo bastante aí o bichinho tá tudo tristinho ali ó lá como tá ali no buraquinho ali ó tentando se proteger aí porque tá chovendo bastante aqui aí ele se mete no zoquinho do pau faz dó do bichinho fiquei com maior dó do bichinho agora aqui ó porque a gente tá aqui protegida como tô com brusão aqui ó fazendo frio bastante e bichinho de defesa né só ele deus mesmo por eles bem porque não tem outra proteção é bom galera vocês aí que tá chegando os vídeos aí a mostra as vidas do saguinho aí que vai gostar dos vídeos aí se inscreva no canal de aquele comentário o like ela dá um like ative o sininho aí para receber a notificação quando eu tô me mandar para a gente postar vídeo se receberem a graça de comida pra eles aí tô sem nada aqui eu tô aqui só de boca e observando eles eles aqui nas minhas costas aqui já pulou aqui em cima esse aqui ó esse outro aqui é o bichinho sem proteção de nada tem um buraquinho aqui galera olha o novo buraquinho ali só que aqui dentro olha o buraquinho da câmera dá para pegar direito olha o novo buraco aí olha olha aí coisa linda aí é a cor diz a coisinha que a gente fazer bem viu a coisinha que a gente faz querer bem me puxinho de isso aí é versuchen escolher todo é coisa a coisa vai eu acho você que gosta mesmo também é orättil de pena que eu tenho que ir embora né não ficar aqui pra te proteger mais a coisa linda aí olha pra mim tudo molhado é dificuldade da natureza que é o tempo que não tá agora chovendo aí frio é assim mesmo cara deus protege já tem três minhas costas aqui é eu sou tão socado pelos buraquinhos de pau aí é a dificuldade que eu vou aqui para os animais né o tempo de chuva aqui achando bastante e ele fica tudo atrás das árvores e nos ouquinhos do pau e se protegendo da chuva a gente pudesse fazer alguma coisa sem botar uma caixinha para esse cara né só que a gente não pode fazer isso porque a gente não é o dono do terreno e o dono uma vez pode achar ruim com a gente não pode fazer muitas coisas por enquanto foi pra eles não quem sabe né futuramente agora esse tronco de madeira aqui tava madeira pode vir no cantinho aqui ó eu tava com facão aqui ó aí consegui fazer um buraquinho aqui ó tá cheio de barata ver adentro cheio de coisa dentro da sujeira já fiz um pouquinho aqui no tronquinho aqui ó pra ver se ele entra dentro aí mais tarde aí na chuva aperta mais pra proteger mais da chuva agora não sei se eles vão querer já olharam aqui mas não gostaram muito não é também o cutipado é perigoso acho que ela cobra alguma coisa se pega ele surpresa aí mas já observaram aí só que você tá observando aí quem sabe que a chuva apertar mais ele entra aí dentro aí se protege da chuva né vamos ver aí e aqui tem um buraquinho aí galera a madeira toda hora vem aqui se esfia aqui dentro só que o braço dele é só que o braço dele é só que o braço dele é só que o braço aqui dentro aí olha o braço que eu fiz aqui ó chegou aqui agora pra observar olha olha mas não se agrada muito não é já vai cascar fora aí gracinha aí é coisa de deus aí olha o buraquinho aqui como é bem pequenininho é mas ele quer uma proteçãozinha pra se proteger olha galera como é incrível aqui ó tô aqui com a jaqueta aqui ó chovendo a gente tá aqui dentro ó a minha jaqueta como tão aqui ó não quente ó olha olha que eu já dei comida pra eles aqui não tem nada de comida mais não aqui só é amor mesmo que tem por mim aí confiança aí ó ó entrando agora aí um fio da porra é o fio da olha só que lá pra dentro ó olha quando ele vem dar uma olhadinha ó a cabecinha dele lá saindo ó olha sai entra ó olha 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 de novo hein que pena que eu não posso ficar aqui muito tempo ó já tô indo embora já mais adiante com o fio deus eu vou dar início aí botar umas caixinhas de madeira aí vou botar em algum lugar escondido aí pro dono não ver pra algumas pessoas não ver porque se eles verem eles se patifam pra proteger mais o tempo de chuva né no verão não no verão eles se viram mas o tempo de chuva é que faz mais dó né do bichinho aí todo molhado aí com frio é incrível né vai entrar de novo vai lá entrou de novo vai hehehehe incrível né isso é bom demais né uma gratidão a deus que deus botou ele na minha vida olha maravilha aí hehehehe olha tem um passarinho que eu tenho medo olha isso é carcarau ou é garvião agora vai simbora vai papai vai embora que eu tava ficando de noite já vou lá vou lá se eu posso enhorar aqui não olha pra mim aí valeu galera até o próximo vídeo aí fica com deus aí difícil ele sair daqui dentro galera ele saiu ele saiu foi de vez tchau